Catarina Furtado, justo e com rendas. Apresentadora vestido se exibe Curvas de Sonho. As Curvas de Sonho de Catarina Furtado, de 49 anos, deram nas vistas na gala do The Voice Portugal deste último domingo. Dia 21 de novembro. Para conduzir a emissão do concurso de talentos da RTP1, a apresentadora escolheu um visual ousado e cheio de transparências. Catarina Furtado optou por um look máster e para isso usou um vestido justo. Todo em preto, composto apenas por um tecido de renda em cima de um bud igualmente da mesma cor. O visual sensual foi completado por uns brincos vistosos, repleto de brilhantes. E um modelo de sapatos clássico, também no tom escuro. Veja o vestido de Catarina Furtado na fotogaleria. Catarina Furtado é casada com o ator João Reis e mãe de João Maria, de 13, e Maria Beatriz, de 15. O rosto da RTP1 tem ainda um enteado de 19 e uma enteada de 25. No dia em que a filha, Maria Beatriz, celebrou seu 15, ou sobrescrito aniversário, Catarina Furtado presenteou os fãs com um registro raro da jovem nas redes sociais e dedicou um emotivo texto à primogénita. A apresentadora começou por dizer que é difícil acreditar como o tempo passa, sobretudo porque tem passado tão bem e por ter o privilégio de ser sua mãe. Logo depois, conta que pediu à filha uma fotografia que a estrela da RTP1 pudesse partilhar com quem a segue na internet. Escolheu esta, indicou. Veja a imagem aqui. E aí E aí Obrigado.